Olá pessoal, sou Carlos Marim, criador de aves exóticas da região do lago, Rio de Janeiro. Já faz algum tempinho aí que nós não mostramos aqui o videiro para vocês. Tivemos que fazer outras coisas para lá e teve que dar uma paradinha aqui. Agora semana que vem o pedreiro volta para cá, é desse jeito vocês sabem. E eu volto a fazer a pintura aqui também pessoal. Estamos em negociação com essa tela. Está aí questão de valores, espessura dos filhos. Nós já estamos discutindo aí preços com as fábricas aí. Então não vejo a hora desse videiro estar coberto. Eu sei que vocês também estão todo mundo aí ansioso, estão todos ansiosos, esperando aí que a gente cubra esse videiro, que a gente traga para cá aquelas aves lindas. Gente, vamos batalhar para esse ano a gente concluir isso aí. Já tem gente aí falando, Carlos faz alguma rifa aí para poder ajudar. Tem gente aí já dando algumas ajudas aí para a gente aí. E vamos torcer, pessoal, para ver se dá tudo certo. Esse ano a gente consegue colocar a tela. Está no meio do ano, né? Quem sabe, né? Vamos ver. Porque não é barato, mas vai ser lindo demais a gente trazer aquelas aves lindas para cá. Imagina os rignecks aqui, pessoal. Olha, os lores. Cada lore mais lindo que o outro nessa vista aqui, nessa paisagem. Vai ficar muito lindo, né? Então nós vamos fazer um esforço aqui absurdo. Tem gente aí combinando comigo aí para dar uma ajuda. Enfim, vamos ver. Vamos torcer, vamos torcer. Pessoal, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Vou estar respondendo, na verdade, algumas perguntinhas que às vezes é uma dúvida para um. Essa dúvida às vezes serve para esclarecer um monte de gente, né? Tem bastante gente aí no canal. Ah, por falar bastante gente no canal, se você não é inscrito, se inscreva agora, por favor. Se inscreva, porque se você está entrando agora no canal, isso aqui é um viveiro que nós estamos realizando. Trinta metros, quase trinta metros de comprimento. Toda essa vista linda. Vai chegar o restante material de pintura. A grama está ficando bonitinha. Nós queremos preparar o lago, pessoal, para estar vendo como é que isso aqui vai funcionar. Nós já vamos logo, logo preparar o lago. Vai chegar material aí para impermeabilizar o lago. Lá vai ser o dormitório das aves, né? Quase oito metros. Deve estar uns sete metros e meio de altura. Lá é bem altão. Dez de largura, uns oito de comprimento. Enfim, bem grandes tudo aqui. Então, você que está entrando agora no canal, nós vamos inaugurar isso aqui. Assim que a gente botar a tela, vamos trazer alguém aqui para ajudar a inaugurar. Vem criança. Vamos fazer uma brincadeira aqui, que você não pode ficar fora dessa. Então, se inscreva no canal, porque senão você vai perder a inauguração, né? Nós estamos gravando aqui fora do ambiente das aves lá. Porque nosso microfone deu um defeitinho aqui. Nós já estamos providenciando um outro e melhor. Nós não queremos mandar... Já aconteceu diversas vezes você assistir um vídeo da gente e o áudio não está muito legal. E a gente vai ajustando. Queremos fazer a coisa bacana, né? Funcionar direitinho. Então, vou começar aqui a responder algumas perguntas. Perdoa a gente se esse áudio aí tiver alguma falinha, tá? É... Acredito que não vai ter, porque estamos usando também o áudio da câmera, né? E... Mas nós vamos estar corrigindo isso logo logo, tá? Eu tenho uma fêmea cinza. Qual a melhor cor de macho para formar um casal com ela, amigo? Um amigo aí do YouTube está com uma dúvida aí. Diz que tem uma fêmea cinza. Está perguntando qual a cor do macho ele deve colocar com ela. Antes de eu responder essa pergunta, vou fazer uma observação para o amigo aí. Se ele já tem uma fêmea cinza, observa a idadezinha dela. É importante você colocar, de preferência, aves que tenham mais ou menos a mesma idade, tá? Ou que o macho seja um pouquinho mais velho com a fêmea. Ao contrário, dá certo também. Mas eu já percebi por aqui, deu mais certo com a gente, quando o machinho, tá? Ele é mais velho um pouquinho do que a fêmea. Ou mais ou menos na mesma idade. Geralmente quando a fêmea é mais velha do que o machinho, eu não tive muito sucesso aqui com essa diferença de idade, não. Então esse é um ponto. E outra, para uma fêmeazinha cinza, eu sempre falo aí, tem vários vídeos nossos aí falando sobre isso. Tanto a fêmea, tanto o cinza como o branquinho, ele tem uma roupagem, podemos dizer assim né, escondidinha. Esse cara é um azul. Só que ele tem essa roupagenzinha cinza, assim como o branco, tem uma roupagenzinha branca e quando você acasala, você vai tirar azul. Então eu aconselho aí, como nós sabemos que o azul você precisa de, para tirar azul, precisa de duas aves azul ou alguém que com essa roupagem azul. Então você pode acasalar o azul com esse cinza, o branquinho com esse cinza e você vai tirar azul. Você acasalar esse branquinho com cinza aí também, você vai ter essa possibilidade de tirar azul. O turquesa, né, um turquesa azul, você acasalar o turquesa azul com esse cinza, você vai tirar turquesa azul, você vai tirar azul, vai tirar turquesa cinza e vai tirar cinza. É uma ótima ideia né, um turquesa azul aí fica tudo de bom para esse cinza aí, tá bom? Pessoal, eu botei o óculos, porque para ler eu preciso de um óculos. Um outro amigo colocou assim, eu tenho um viveiro com diamante gold, manon, calafate, mandarim, rosela, headhub, codorninha chinesa, já tive codorninha chinesa, lindas codorninhas chinesas, né. Tem diversas coresinhas, come as rações quando cai no chão, ela aproveita tudo, linda. Tem o esplêndido burque rosa, rolinha diamante, acho linda a rolinha diamante, cinza com aquelas pintinhas quando o machinho canta, abre aquele lequezinho na cauda, né. Linda, 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 linda. Rolinha diamante, são tudo casal, posso colocar um casal de rigneck junto com ele? Rapaz, olha, você só tem aves, podemos dizer assim, com exceção do headhub, aves tranquilas, aves que não são tão brutas, né. A contar pelo tamanho, né, o rigneck, 30 centímetros de, que é o tamanho do bicho, aquele bicão, né, imagina se ele, de brincadeira, ele vai dar uma bicadinha na rolinha chinesa. Porque o rigneck, às vezes, ele pega uma avezinha pela cauda, é muito comum a gente ver se pendura a avezinha pela cauda, quebra a peninha. Eu, particularmente, não arriscaria. Se você quiser arriscar, quiser fazer um teste, põe rigneck novinho, filhotãozinho, começando a comer sozinho, começando a voar, pra ele começar a acostumar com as suas aves. Porque se você botar um rigneck já adulto aí, não aconselho, não. Não vale a pena arriscar, essa que é a verdade. Pode ser que não vá acontecer nada, mas não vale a pena arriscar. Porque se ele pegar, dar uma bicadinha no manon, ele vai quebrar a perninha do manon. Então, o burque e os turcoazinhos, acho que turcoazinhos você não tem não, você falou burque, né. O burque é da mesma família, são aves super dóceis. Então, se um rigneck, ele se zangar lá um pouquinho e bicar a sua aves, não vai dar certo, não vai dar certo. O agaporn, por exemplo, se você tivesse dito pra mim que tem um viveiro com agaporn, poxa, o agaporn mesmo pequenininho é um bichinho danado. Então, ele não vai dar mole pro rigneck. Mas uma rolinha chinesa, um mandarimzinho, vai daqui a pouco dormir do lado do rigneck. Por isso que se ele tiver criado, se você criar ele desde novinho junto com as suas aves, eu acho que é menos arriscado. Agora, você pegar agora um casal de rigneck, vai, dependendo da idade, né. De repente você vai pegar um casal de rigneck aí, sei lá, daqui a pouco tá em época de reprodução, esse casal começa a dominar um território, por ser uma ave mais robusta, uma ave grande, não aconselharia não, tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta aí também. Aqui nós estamos fazendo um viveiro enorme, viveiro muito grande, mas nós não pretendemos misturar parceriformes com piscitacídeo. Aí você já misturou, né. Você tem aí parceriforme com a rolinha, né. Nem parceriforme é columbiforme, se não me engano o nome. Você tem aí um manô, um mandarim, que não são piscitacídeo. Nesse viveiro nosso aqui, nós só vamos colocar piscitacídeo, pássaro de bico torto, para poder não ter muito esse problema aí com agressividade. Ah, pessoal, antes de responder a última pergunta, eu vou dar uma passadinha aqui no rigneck. Vou mostrar para vocês um casalzinho apenas, que já enxugou a muda, como ele tá ficando uma coisa linda. É um rigneck simples, mas tá ficando uma coisa mais linda do mundo. Pessoal, olha o tamanho, olha o tamanho desse rigneck azul. Um macho azul com uma fêmea branca, olha que camarada lindo, né pessoal. Eu sou apaixonado pelo azul. O azul você pode estar acasalando com branco, acasalando com cinza, com turquesa azul. O azul te dá uma variedade muito grande. Você pode tirar várias aves que você tiver um casalzinho de... Não precisa ter dois azuis, basta que seja uma ave que tenha essa roupagem de azul escondidinha, como a branca. A branca é uma azulzinha, né? Aqui você tira filhotinho azul, tira filhotinho branco. Cara, eu olho para esse camarada, é a coisa mais linda do mundo. Vale a pena, né pessoal? Tem mais uma dúvida aí? Nós tivemos que vim para cá, pessoal. Começou a chover aqui. Aqui é um galpão, né? As nossas árvores estão do lado de cá. Como nós estamos tendo algum probleminha com o nosso áudio, pode ser que tenha um barulhinho de fundo, mas é a chuva aqui nesse galpão da gente aqui. Tem mais uma pergunta aí que um amigo fez aí, que está em dúvida, que pode dar a mistura, o mix de sementes que dá para a calopsita, para os rignecs. Eu vou falar uma coisa. Eu fazia assim também. Eu aqui dava antigamente mistura de calopsita para o nosso rignec. Quando eu não tinha conhecimento, com toda honestidade, não tinha muito sucesso na minha reprodução. Pode ser que alguém aí tenha sucesso, tenha sido contrário, mas eu não tive muito resultado. Percebi que os rignecs engordavam muito e não se alimentavam muito bem. Por quê? Porque quando você entrega um mix de sementes para ele, ele escolhe. Ele vai comer, sabe o que ali? O girassol, ele come aveia, o cártamo, um grãozinho ou outro de all fish. Ele estraga muita ração e come tudo aquilo que não faz bem quando se come em excesso. É como se um filho da gente comesse muito chocolate. Se você quer dar o feijãozinho com arroz para ele, ele não quer. Costumou comer aqueles chocolates todo dia, isso não vai fazer bem. Então o mix de sementes nós costumamos usar aqui da seguinte forma. Quando tem filhotinho, nós usamos a ração estrusada de boa qualidade e usamos também a farinhada. E aí a gente faz aquele mix de salada, de frutas. Numa outra semana a gente faz um mix de salada de cozidos, né? Que aí envolve o feijão branco, envolve... Eu já tenho um vídeo aí, depois eu vou estar falando para vocês sobre isso. Tem um monte de cozido que a gente faz junto com alguma verdura crua, como abobrinha, o pepino, a berinjela. Então, uma semana a gente faz uma coisa, outra semana a gente faz outra, mas nunca falta a ração estrusada. Aí, tá com o filhotinho, a gente também põe lá uma vasilha com um pouquinho só de semente para dar uma engordadinha nesse filhotinho. Para ele desenvolver bacana, para ele sair dali parrudinho. Depois eu não dou mais, tá? Então, e outra coisa que eu aconselho, comprar a ração, se você quiser fazer... Usar esse procedimento que a gente faz aqui, ou de repente você faltou aí no mercado a ração estrusada, você não vai deixar sua ave com fome, né? Você vai ter que botar um misto de semente. Ocorre que a gente tem que tomar alguns cuidados. Se sua ave, se adquirir uma ave que já come semente, só semente, não vai dar certo, você chegar com uma vasilha de ração estrusada, colocar lá e retirar a semente. Você vai perder sua ave. Então, ela não vai comer, vai ficar jururu, vai entristecer, vai ficar com estresse. Se ela já está acostumada a comer só semente, rapaz, você vai ter que ir diminuindo essa semente aos pouquinhos e acrescentando a estrusada 10% por dia. Você vai levar um mês aí para acostumar sua ave. Todo dia você tira um pouquinho da semente e acrescenta um pouquinho de estrusada. Eu, no início, quando eu tinha a ave que só comia semente, para eu acostumar a ele comer estrusada, eu fui misturando. Mesmo assim, eu fui percebendo que ele pegava mais as sementinhas. Por último, ele comia estrusada. Mas no momento que você vai, passo a passo, fazendo a substituição, pega a banana, fura a bananinha toda com o garfo, espreme ali a ração estrusada. Quando ele for comer a banana, ele é obrigado a comer a ração estrusada. E ele vai ver que aquilo é tudo de bom para ele, acaba acostumando. Isso ajuda muito. Na farinhada, pega a farinhada, quando for botar em cima da salada de fruta, bota também um pouquinho da ração estrusada. Você vai acostumar a ele. Isso era uma coisa que eu ia falar. E outra coisa com relação a semente. Não adquira semente a varejo. Procura lojas boas. Tem muita loja boa aí, onde a semente é embaladinha, bonitinha. Mas tem muita loja, que eu já vi, que a semente fica exposta. E isso não é nada bom para a sua árvore. Então procura dar preferência, pacotinho fechado. É isso aí pessoal. Espero que esse ano vocês tenham bastante sucesso com a criação. Eu sei que tem muita gente que adquiriu o Higmex, Roselas e já há uns dois anos. E daqui a pouco está chegando a nova temporada. Espero que todo mundo tenha sucesso nessa nova temporada que está por vir. Passou uma, já vem a outra. Tudo muito rápido, né pessoal? E estamos aí. Qualquer dúvida, bota aí. E a gente vai respondendo aí, tá bom? Entra em contato com a gente, se você precisar. Porque nós estamos aqui um para ajudar o outro, né? Não sei tudo. Aprendi com muitos amigos. Não custa nada eu compartilhar também o aprendizado. E assim é a vida. Um aprende com o outro, não é verdade? Meus amigos, muito obrigado por ter assistido nosso vídeo, nosso canal aí. Você fazer parte desse trabalho da gente. Muito obrigado por você dispensar um tempinho para estar assistindo nosso vídeo. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Porque às vezes a dúvida que eu acabei de responder aqui, três perguntinhas. Às vezes é dúvida de um monte de gente. E aí você pode estar ajudando, né? Se inscreva no canal. Pega para os seus amigos se inscreverem no canal. Para a gente bater uma meta lá de 20 mil inscritos logo, logo, tá bom? E também se você não se inscrever. Se você está entrando agora e você não se inscrever. Você não vai participar da inauguração do Viverão lá, né? Vai ficar de fora e você vai perder. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.